Governo preparou na carreta Atos Ida Roditula, eleitor Cira Bavota Tuir Ida Idac no município. Coordenador Equipa, Ministério Administração Estatal, Martinho Xiqueira, informa. Dadão, ministério no setor privado preparou na carreta Atos Ida. Atos Tula, eleitor Nebela Resista e município Dili. Atos Bavota, ia Ida Idac no município. Ia eleição parlamentar, tinané. Transporte NBC Tula, eleitor Bavota Tuir Unidade Geográfica, né? Lá inclui município Fong Atauru, no Região Administrativa Especial Oikusi, Ambenu. Tamba, né? Martinho Xiqueira, ruso Bavota Tuir Ida Idac no município. Atos Ida Rodonçanulo Recensia, fulano, né? Bavota, concentra Ida Centro Convenções Dili, Região Central Sul, concentra Ida Quartel Batalhão Ordem Pública, Nia Uen, no Região Oeste. Bavota, citou-lou uma adatnian. Eleição parlamentar 2023, né? Sem la IA votação, centro de votação paralelo, hanessan eleição presidencial 2022. Tamba, sua excelência, presidente da república, veta-te a alteração lei eleitoral do parlamento nacional, né? Tamba, ida, né? Votantes iram ver o cartão do eleitor. O outro registro do município dele tem que filar para votar Ida Idac no município. O oitavo governo, o apoio do setor privado do Sira, prepara o transporte natal, que facilita votantes mais ou menos reuniados, que é dar os novembro com a minha Ida, e a tinta, porque eles são presidenciales de Ida. O governo se coordena o parte PNTL. O governo controla, e organiza capacidade carreta, e a tinta, e a tinta, e a tinta, e a tinta, e o município. Manuel Guzmão, Domingos de Deus, RTL.